E aí pessoal, beleza? Voltamos aqui de San Juan, né? A igreja, a catedral aqui, que ela, segundo ela, há pistas, né? Bom, aqui eu dei uma equipada aqui nas minhas armas, né? No inventário. Esse lugar aqui foi onde eu basicamente vendi tudo. Ah, da primeira vez. Deixa eu ver aqui. Porque muitos dos itens que a gente tem aqui a gente não vai nem usar. Então eu procurei vender. Vou matar a galinha aqui não, né? Mas, ó. Tem muita coisa aqui, legal. Eu não posso matar esse bichinho, né? Vou matar a carne dele. É uma boa. Vou fazer isso aqui, ó. Não é problema, né? Vou pegar só o que tá de grátis mesmo. Aqui é um vilarejo aqui no Peru. San Juan. E dá pra negociar com o pessoal daqui. San Juan. Todo cheio. Não posso carregar mais nada. Deixa eu me lembrar um tcheio que tem uns comerciantes aqui. Aqui tem uma gruta que contribuiu. É uma missão secundária, não irei cumpri-la não Ela deve ser exploradora também Uma cripta? Uma cripta? Nunca ninguém a encontrado Como se imaginará, isso é o que torna louco aos cazadores de tesoros Mas se a infame Lara Croft é tão lista, como dizem... Bom, se conseguiu encontrarla, me faria um favor Você acha que deveria começar pela biblioteca? Sim, está por o cemeterio É um dos edificios mais antigos de aqui Não esquece de dar-me crédito se encontra algo Obrigada, eu daré É uma exploradora também Quem és tu, homem? Dizem que alguém desapareceu Sim, Isabela, outro membro do estúdio de campo A fui a ver depois dos primeiros temblores esta mañana Mas sua tienda estava vazia Deberias perguntar a Manu Seguro lhe disse onde encontrar o dorado Isto é sério Nós... Tuvimos uma pele à noite Uma terrível Lo siento, Guillermo Não me di cuenta Por favor, continue Vocês brigaram? Eu não quero me intrometer, mas... Não há problema Hemos sido muito bons amigos durante quase um ano E acho que ambos nos gostaria que houvesse algo mais Mas... Ninguém dos dois abordou tema Vamos pular aqui, galera Porque a missão secundária eu não vou fazer Deixa para uma outra hora Fica aí a ideia, né? Mas... Aqui ó Isso aqui faz parte de missão secundária também Cortar as bandeiras São coisas que são prioridades no momento Vamos ver o que nós temos aqui Mais missão secundária Proibido passar Claro que é Deixa eu ver o que tem lá Uma tumba nova Beleza, não vou fazer isso agora Vamos focar aqui na história, né? Bom, vamos então até a biblioteca Que é onde temos informações Aqui temos o cemitério, né? É isso? Eu não baixei O jogo se você não quiser seguir só a história Tem muita coisa para fazer Fora da história Até você completar o game em 100% Ele abre muito espaço É... Inclusive nos games anteriores Eu perdi muito tempo para encontrar tudo Para zerar 100% É... Bom, é um passatempo É um passatempo É um passatempo legal para quem gosta Deixa eu ver se essa senhora aqui compra minhas armas Vindo a missão em busca de salvação ou de seus secretos? Eu... Não tenho certeza Um pouco dos dois, talvez Esperar que a vida se desenvolve diante de ti É um luxo dos jovens Antes era... Vamos pular essa conversa aí Eu queria vender Aqui... Aqui eu tenho... Isso... A senhora tem armas, hein? Então... Tá vendo aqui, galera? Tudo isso que tem aqui, ó... Pele de lobo... Lobo negro Quanto eu tenho em dinheiro? Eu tenho 6 mil Os armamentos dela... Os melhores são bem pesados Acho que a minha grana não vai dar para muita coisa Mas eu vou vender tudo Seguro estará satisfecha É um bom trato para ambas Seguro estará satisfecha É um bom trato para ambos Seguro estará satisfecha É um bom trato para ambos Buen trato Seguro estará satisfech É um bom trato para ambos Peças acho que não Peças de modificação não vou vender não Vamos ver quanto eu fiquei, 17 mil Vamos ver se dá pra comprar tudo Fuzil Vamos lá Me sobrou a mexaria Vamos ver o jeito que era esse Eu acabo não usando os recursos né então Só coleta mais, vamos lá Vamos seguir a história aqui O Jono tá aguardando já Tem obra ainda Peguei um panfleto Sete passos mais perto de Deus Quem sabe Talvez ajude Aqui trata muito com a Com a religião né É aí dentro Deixa eu ver se é aí dentro É aí dentro Biblioteca Parece uma o Jono Hum, então estamos no caminho certo né Jono, tô sentindo o arroba Então aqui é o seguinte Onde? Onde? Onde o sol Bom, tinha um... Tinha um arquivo, mas não sei onde ele tá, então... Aqui é bem simples, vamos lá, deixa eu facilitar logo aqui pra vocês... Aqui ó... Um arquivo... E uma das paredes aqui... Deixa eu me lembrando aonde é, né... Ah, tá aqui ó... Tem uma parede que é falsa... Essa aqui ó... Deixa eu ver se é essa... O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz o fim dos dias... Algumas passagens bíblicas... Acho legal essa referência que eles fazem... Coisas do... Do dia a dia... Até mesmo quando envolve aí... Histórias reais... Oh... Do mundo real, né... Ó... Ó... Como... Tem um buraco... Desceu por aqui... Cadê? Deu certo... Aqui tem algo também... Tem um buraco... A cruz... Essa cruz... Parece ser do século 17... O Lopes deixou isso aqui? Aqui tem uma outra... Uma garça e... Um eclipse... Tem uma outra arte aqui... Vamos ver... E sob as suas asas... Você encontrará refúgio... E sob as suas asas... Você encontrará refúgio... A garça e o eclipse... A garça e o eclipse... É isso... Procure por uma garça e um eclipse... Então é isso aqui... Tem um mural embaixo... Ah... Encontramos alguma coisa... Vamos ver... Veracruz... A verdadeira cruz... Isso é o que eu acho que é... A caixa prateada... Não há dúvida... Jesus carrega a cruz... Jesus carrega a cruz... São as estações da Via Sacra... Mas tem vários faltando... Antes de 1600... Só haviam 7... Isso pode ser da época do Lopes... É uma das pistas dele... É... Isso é o que ele faz... Certo... Vamos tentar achar uma cruz por aqui... Eu já encontrei a cruz... Poxa... Quando encontrarmos a caixa... Não pegaremos a chave do Lopes... A gente dá um jeito... Achou alguma coisa? Sim... Jesus carregando a cruz... Me ajuda com isso... Bom... Tá velho... Mas funciona... Parece uma longa descida... Vamos ver até onde... Parece uma longa descida... Parece uma longa descida... Vamos ver até onde... Opa... Chegamos a uma tumba... Jesus cai pela primeira vez... Preciso usar a luz... Para seguir as estações da Via Sacra... Trazer sol... É... Caminhe... Enquanto tiver a luz... Tudo certo... Não gostaria de ser enterrado aqui... Minha cabeça jogada atrás de uma cruz... Não gostaria de ser enterrado aqui... Minha cabeça jogada atrás de uma cruz... Parece a Virgem Maria... Estação 3... Jesus encontra a sua mãe... Esse espelho está empoeirado... Bom... Se não me engano... Vou te dar uma mão... Ok... Funcionou... A luz leva por esse caminho... Que que houve com essas pessoas? Parece que a luz ativou alguma coisa... Laura... Você está bem? Sorte que estava enferrujado... Essa deve ser a estação 4... Sei... Vamos olhar esses afrescos... Preciso usar a luz... Para seguir as estações da Via Sacra... Vamos lá... Parece que essas pessoas foram torturadas... Perduradas no templo... Não acho que isso era só uma cripta... Não acho que isso era só uma cripta... Morreu... Tem a ordem correta aqui... Tem a ordem correta aqui... Então... Não tem que estar na ordem correta... Essa deve ser a estação 4... Vamos olhar esses afrescos... Parece que ele está aceitando a cruz aqui... Certo... Olha... Alguém chegou perto... Mas não teve tanta sorte... Tem uma mulher nesse aqui... Uhum... Vamos tentar aquele ali... Não acho que isso era só uma cripta... Não acho que isso era só uma cripta... Não acho que isso era só uma cripta... Vamos lá... 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 Vamos ver se é esse aqui Estação 5 Jesus cai pela segunda vez Uma igreja Eles morreram queimados Preciso usar a luz para seguir as estações da Via Sacra Então corpos ensinados ficam todas comuns? Parece sacrilégio Acho que isso era um lugar de adoração Eles estão carregando Acho que é a seita daquele panfleto Certo, aqui a gente vai ver toda a crucificação Ele ainda está sendo levantado Ela está limpando o rosto dele, eu acho Ainda bem que eu não estava aqui junto com o Lopes Jesus é pregado na cruz Acho que ele está carregando a cruz Essa é a inscrição Voltando àqueles que matam Ele está carregando a cruz Mas foi capaz de te matar a alma Foi escrito pra gente Não deixe o Lopes te afetar Ele já causou problemas demais Certo, vamos com isso Bom, deixa eu refletir ela em algum lugar Acho que talvez está errado Está errado É, preciso mandar a luz para o outro lado Para o outro lado ali, né Bom, deixa eu ver se agora eu consigo Eu não me lembro, mas a luz tem que refletir para o outro lado Parece uma igreja Esses estão posicionados como monges Uhum Então Lopes encedou a crucificação toda com homens Parece sacrilégio Acho que isso era um lugar de adoração Para uma seita oculta Literalmente Acho que é a seita daquele panfleto Uhum Talvez dê certo Provavelmente eu vou morrer de novo Eles estão carregando ele É, pra falar a verdade Eu não sei a ordem A gente vai tentando aqui até Até acertar Mas Mas eu sei que precisa refletir do outro lado Só tenho certeza Parece uma igreja Esses estão posicionados como monges Uhum Não vi nada aqui que pudesse se movimentar Estão levantando ele É, então Lopes encenou a crucificação toda com monges Eles estão carregando ele Parece sacrilégio Acho que isso era um lugar de adoração Para uma seita oculta Literalmente Acho que é a seita daquele panfleto Uhum Ó, se ele morrer novamente Tem algo que eu devo fazer Vamos ver Essa é a inscrição Não tema aqueles que matam o corpo Mas são incapazes de matar a alma Foi escrito pra gente Não deixa Lopes te afetar Ele já causou problemas demais Conseguimos um reflexo aqui Jesus é pregado na cruz Acho que ele está carregando a cruz Ele está carregando a cruz Ele está carregando a cruz É, parece que o que a gente procurava está ali O que foi que aconteceu aqui? Lopes fez seu discípulo Emparedá-lo e aí Ah Sente-se, Lopes O cara se matou A caixa diz Será que foi isso? Olha aí Somente as mãos De quem é digno Podem tomar O destino Das minhas Eu acho que é você Então E se não for? Ele nos fez de palhaços Vamos ver Todas as pistas Eram sabotadas Tudo pra não dar a caixa A triandade E as pessoas de Pai Titi Ele estava Completamente Consumido por ela Boa ideia Boa ideia Vamos nadar Vamos sair daqui Eita Vai embora Larinha Vai embora Larinha Boa ideia 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 Vai se fuder! Bom, acho que terminamos aqui. Amaru! Para! Solta ele! Hum! Achou para entregar para ele. Galera, vocês estão curtindo aí, dá um like aí, beleza? Compartilhe o vídeo aí. Se inscreve aí no canal para dar uma força. A gente está começando aí, deu uma melhorada no áudio já, né? Mas é isso aí. Já está tendo mais gameplay aí mais para frente. Eu sei que perdeu. Seu pai era brilhante. Ele foi tirado de mim antes que eu soubesse. Ele era meu amigo. Mas... Era obcecado em cansaço. Você não o conhecia. Ele se recusou a ver o potencial de destruição em seu trabalho. Precisou ser impedido. Você mandou o matarem. Ele teria levado o pai de ti a público. Tudo o que eu amo. Tudo pelo que eu lutei. O meu mundo seria destruído. E quanto ao meu mundo? Agora vamos, Lara. Você sabe que eu quero mesmo. É para uma menina de 9 anos. Eu era uma criança. Havia muito em jogo. Uma civilização inteira. Centenas de anos de independência. Milhares de vidas. Eu não tive escolha. Sempre tenho uma escolha. Não é tarde demais. Você pode honrar o Nurato. E restaurar o sol. Hum. A ameaça precisa ser erradicada. Você é um covarde, assassino e egoísta. E você, Lara? Quantas vidas você tirou? Em busca de quê? Vingança? hakuna do undoiro. No, o lobo. Vara. Vem. Vamos! Ora! Perdem, anda. Agora é comigo, em? Agora é comigo. Cadê? 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 Concerne, esp mitad. Com detalhe, com detalhe. Desde ako. Receita, param. Mas que merda. Era o Hork? Que acabou de passar? Era. Acha que devemos chamá-lo? De jeito nenhum. Se a situação mudar, ele vai nos avisar. Espero que eu consiga ver quando eles tirarem daqui. O ar está queimando minha garganta. Comandante Hork? Mantenham esse canal livre. Mas senhor, estamos ouvindo um tumulto a noroeste. A situação está sendo normalizada. Repito, mantenham esse canal livre. Hork desligando. Tenho que admitir. Esse é um lugar e tanto para se morar. Já sei, vou dar um tiro de confusão aqui. Tem tantas cinzas por tudo que é canto. Não tenho, ó. Tenho sim. Tem. O mais dano é meio silencioso. Ei, você está bem? Merda! Vai acontecer! Meu Deus! Meu Deus! Não pode! Isso foi ridículo. O que aconteceu? Meu Deus! Eu preciso do que está acontecendo! Isso. Precisa de uma mão? Festa! O que está acontecendo? Ele pirou! Mas que merda está acontecendo? Galera! O que está werk? Alguém. Beleza, aqui a gente passou. Só que falando, Jonah Maiave está com a caixa e Lana Croft foi avistada pela última vez na igreja. Encontrem eles. Deixaram ela sozinha na igreja? Estava um caos lá dentro. É óbvio, mas essa é a Croft. Vamos tentar trazer um por um. É algo mais importante para a gente lidar. Por favor, por favor, por favor, tenta passar aqui. O que? Pronto, aquele lá já me viu. Vou vir mais para o canto, que eu pego ele aqui no canto de cima. Preciso investigar. Já era. Isso é meu. Traz para cá. Pronto, um e o outro conseguem me ver agora. Certo. Agora estamos tentando manter o inimigo lá. Ei. Tô com um pressentimento ruim. Tem que ter alguma coisa. O que? O que? Apenas a ruínia! A cobertura! A almoça do Gido! A almoça do Gido! A almoça do Gido! A almoça do Gido! Isso é o que tem! A almoça do Gido! Seguro aqui. Posição defensiva comprometida. Flanqueando! Saia! Em movimento! Estou sob fundo! Hora de entrar em posição! Estamos sem nossa classe! Em movimento! Me cubram! Eu vou verificar! Estão usando a lama para se esconder! Entrando em posição! Estou voltando! Estou voltando! Ela me sentou aqui! É só você e eu agora! Ah! Isso é tudo o que tem! Nossa! Você já era! Você já era! Jonah! Cadê você? Acredito que se quiser galera! Eu tive um tempão aqui! Fica abaixado! Eu já estou indo! Mas tudo bem! Deixa eu coletar itens! Eu apanhei demais! Vamos lá! Tchau! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não estou gostando disso Você sabia que ainda tem rum em um desses barris? Por Deus, Morgan, foca! Espero que esteja bem Não tem espaço suficiente para isso Esses caras aqui são até fáceis Acho que o calor e essa vegetação toda estão me afetando Ok, vamos lá Eu vou na frente Espero que esteja bem Tinha ido bem até Craft, eu sei que você está aí Eu devia ter te matado na Sibéria Mas o Domínguez se opôs A culpa é minha Mas eu vou consertar esse erro Agora Cadê você? Ah, não estou gostando disso Quero ela morta Já Aí Você sabia que ainda tem rum em um desses barris? Por Deus, Morgan Foca no trabalho Se a Croft está por aí Ela não estaria aqui Deixe Deixe a mensagem do Rock me afetar Que bom que está tudo certo com o veículo Que bom que está tudo certo com o veículo Que bom que está tudo certo com o veículo Não, espera! Espera, espera aí Tem algo muito estranho Espera 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 Cuidado Mas que droga Ai Que merda Que porra Ai Que merda Que porra Espera 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 Ative Espera Tchau, tchau. Corre em perto! Cara, tô no helicóptero, eu tô com o piloto. O quê? Rápido. Ixi, aguenta aí, cara. Vou pegar minhas coisas aqui. Foi difícil pra caramba. Essa cena aqui, se não me engano, é uma das mais tensas aí do jogo também. Vamos ver aqui. Um vulcão. Vamos pegar ele, esquenta não. Ah, galera, erupção. Um vulcão, acho que é isso. Não podem ir muito longe. Vai. Vai, a gente dá conta. Nossa, velho. Não tá em erupção, é isso? Olha a situação do local, galera. Isso é uma cena que vale a pena depois você parar pra dar mais uma olhada. Bom, vamos retomar aqui. Uma explosão, um vulcão, né? Acabou com as casas. Agora a gente tá aí, acho que na reta final, galera. E aí Tchau. E aí E aí